Olá pessoal, meu nome é Ricardo Norte e no vídeo de hoje eu vou ensinar como montar a sua série de musculação. Eu quero ensinar você como montar a sua série para não depender de fichinha e de aplicativo de celulares e o porquê de cada exercício escolhido. Vamos usar como exemplo hoje um treino de costas. Hoje é meu dia de treinar costas dorsais. Começamos escolhendo um a dois exercícios com pesos livres. Todos os primeiros exercícios de cada série devem ser com exercícios de barra e halteres. Exemplos de exercícios básicos que podemos fazer para dorsais, costas. Aqui nesse rec praticamente se treina o corpo inteiro. Então, os primeiros exercícios básicos para costas, como sugestão, podemos começar com levantamento terra, remada curvada. Você pode fazer remada curvada com pegada invertida. Você pode usar a barra e fazer exercícios de ponta de barra para costas. Esses são só alguns exemplos de exercícios para um barra. Exercícios de costas com halteres. Remada unilateral, remada dos dois braços simultâneos e barra fixa também é um exercício básico para costas. Por que eu devo começar meu treino com exercícios básicos com barra e halteres? Porque esse tipo de exercício nos causa um estímulo de hipertrofia tensional. Então, durante a execução com barra ou halteres mais pesados, eu vou ter micro lesões no meu músculo. E aí o processo de hipertrofia vai acontecer durante a noite, o descanso, o pós-treino, com uma quantidade de proteína inadequada, para durante o sono anabólico, esse músculo seja recuperado. Para que fique mais espesso, ou seja, maior. Para que o músculo fique mais forte, depois recuperado. Para ser submetido a estímulos ainda maiores, para continuar esse processo de hipertrofia. Então, vamos começar meu treino de hoje escolhendo um desses exercícios. No caso, eu vou escolher hoje barra fixa. Eu não vou fazer remada curvada, porque eu estou sentindo ainda no lombar do treino passado. Esse também é um dos princípios que você deve observar. Se você ainda se sente doído, ou não se sente confortável fazendo o exercício que fez na vez passada, escolha outro. Escolha uma pegada diferente ou outro exercício. Repetições, mínimo seis, máximo dez. Se conseguir fazer mais que dez repetições, é hora de aumentar o peso. Então, eu vou fazer barra fixa. Eu que peço entre 130 e 150 quilos, já é uma boa sobrecarga. E é um exercício livre. Quantas séries que eu devo fazer? Se você ainda não tem muita experiência na musculação, está começando agora, com o intermediário, escolha o meio termo. Tem gente que faz cinco séries, outros fazem apenas uma série bem intensa. Eu acho que três séries estão de bom tamanho. Segundo exercício que eu vou escolher hoje, remada unilateral com halteres. Então, esse exercício tem que ser extremamente pesado. Não adianta você fazer... Ah, vai fazer seis a dez repetições e contar um, dois, três, chega na décima. Poderia ter feito mais dez e para. Aí você não vai estimular o suficiente o músculo para que haja um processo anabólico durante esse canto. Você tem que fazer exercício até a falha total, até ele escapar da mão. É a falha. Então, não existe um exercício que é melhor que o outro. Existe o estímulo correto. Próximo exercício para costas, agora eu vou escolher uma máquina. Porque eu vou começar a fazer já uma hipertrofia metabólica. Então, existem várias máquinas boas. Tem essa da Royce, tem essa máquina aqui. As máquinas articuladas são muito boas. Essa máquina é muito boa, tem as remadas sentadas. Todas as máquinas são muito boas, os exercícios também são bons. Nenhum exercício é melhor que o outro, você vai escolher dois. Aprende a escutar mais o teu corpo. Qual máquina que eu vou escolher? Vai ser a que eu tiver mais afim de fazer. Desde que eu faça na intensidade correta, eu vou ter resultado. Então, hoje vamos para fazer aquela da Hammer ali. Aqui a intensidade é outra, então o peso não vai importar tanto. Claro, não vou fazer tão leve. Mas a intensidade de treino com o intervalo mais curto. Dá uma olhada. Aí eu vou descansar pouco, em torno de 10, 20 segundos. Mais uma. É em torno de 3 a 4, 7. Pouco intervalo de descanso. Você vai notar então que com esse tipo de estímulo metabólico, com pouco intervalo, você vai ter um pump maior no músculo. Então, esse excesso de sangue que está indo para o seu músculo, não é só para bonito, para deixar ele maior. Quanto mais sangue ele estiver sendo jogado, e der esse inchaço, o seu músculo vai liberando uma enzima que vai melhorar a sua síntese proteica. Que o aminoácido vai ser quebrado mais fácil, a proteína vai ser quebrada mais fácil em aminoácidos, e vai reparar mais rápido o seu músculo, criando um processo perfeito de anabolismo. Aí, para finalizar, eu poderia ter escolhido qualquer outro exercício, mas hoje eu vou fazer esse puxador por trás. Para mim também é muito importante, porque ele tem um pouco de tração, então alivia a pressão do meu lombar, porque eu faço terra muito pesada. Então, vamos fazer esse exercício de uma forma metabólica. O que pode trazer problemas para a sua saúde. E a prática de atividades físicas, ajuda a manter o estresse longe da sua rotina. Exercícios físicos colaboram com a liberação de várias substâncias que promovem a sensação de bem-estar e prazer, como a nossa já tão conhecida em torpina. Que ajuda a diminuir a ansiedade, o estresse e aliviar as tensões do dia a dia. Então, escolha a atividade que você mais identifica e mande o estresse embora. Norte Academia, excelência em musculação. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje, o objetivo foi concretizado. Pude passar uma noção básica de como montar um treino. Recomendo a você que sempre seja auxiliado por um profissional de educação física para saber o porquê você está fazendo aquele exercício. Como que ele vai funcionar? Sua parte fisiológica. Pergunte para o seu professor. Você sabendo o que está fazendo. E não fazendo uma coisa mecânica, simplesmente, sériezinha, 3 de 10 aqui e aqui. Pagar uma consultoria cara para receber um papelzinho bonitinho. Saiba o que estão fazendo e o seu treino vai ficar mais autoconsciente. Você tendo mais consciência das coisas que está fazendo, seus resultados serão melhores. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu like. E até a próxima. Um grande abraço, pessoal.